Hoje fiz e simbora fazer comigo bolo de grude ou enroladinho de grude de goma de tapioca. Você vai precisar apenas de uma xícara de açúcar, um coco fresco ralado e toda essa parte daí em diante vamos misturar apenas com as mãos. Misturamos bem até começar a ir soltando um líquido. Soltou este líquido, já podemos acrescentar a goma de tapioca. Essa que eu estou usando é aquela massa pronta que já compramos para fazer a tapioca. E você vai acrescentando ela aos poucos. Perceba que por si só ela já vai começando a ficar um líquidozinho, né? A massa vai ficando bonita, sem nadinha de líquido. Se você está gostando, deixe um likezinho aí para nós e se inscreva no canal, é grátis. E uma pitadinha de sal. Esse sal é apenas para realçar os sabores. Com um pouquinho de água, mais ou menos um terço. Misturo bem. E a massa já está pronta. Leva a uma forma já untada, apenas com manteiga. Dê preferência a essa forma retangular. Vai economizar muito bem no seu gás. Ela vai assar mais rápido. E você leva ao forno a 180 graus, que eu já deixei pré-aquecido. Ficou até começar a formar essas rachaduras. Mais ou menos uns 50 minutos. E perceba que toda essa parte de baixo é meio que transparentezinha e molinha. Essa crosta branca, a gente deixa ela para baixo. E vamos fazer a dobradura. Enrolamos bem. Deixamos assim bem firme. E aí eu vou mostrar o meu pulinho do gato. Que eu coloco dois copos nas extremidades. Se você não tiver os copos assim, você pode amarrar. Uma ponta e outra. E levo à geladeira até eu perceber que ficou bem firme. Ficou mais ou menos umas 6 horas. E aí agora vamos fazer os enroladinhos. Eu dou preferência sempre a essa faca de serrinha. Ela corta bem melhor. E olha só como vai ficando bonitinho. Uma gracinha. Você pode até fazer para vender. Dá um lucrozinho bom. E vamos fazer a prova. Provar. E olha só. Gente do céu. Eu amo esse bolo de grude. Ou enroladinho de grude. Se você não quiser fazer o enroladinho, pode ser só o bolo cortado em pedaços. Hum, muito gostoso. Obrigada por você ter chegado até aqui.